Um portador de deficiência de 20 anos em Atauro é obrigado a fazer pinheira às arreias para sustentar a vida. A informação foi dada pela residente na aldeia Ilitimor do Sul, Kumacadadi, Filomena Soares. Filomena Soares sente-se triste por ver o portador de deficiência, Moisés da Costa Alves, é obrigado a fazer pinheira às arreias para sustentar a economia familiar. Pede por isso à autoridade comunitária que preste atenção perante a condição dos portadores de deficiência em Atauro, de modo a apoiar a economia deles. Segundo o portador Moisés da Costa Alves, o trabalho é considerado muito forçado, mas infelizmente deve fazê-lo para sustentar a economia da família. A família do portador pede ao governo que apoie Moisés para ter acesso ao direito como as pessoas normais. Respondendo à preocupação, o Serviço Técnico do Instituto Nacional de Segurança Social do município de Atauro, Zúlio Valente Soares de Araújo, considera o assunto e vai confirmar com a autoridade para ver a situação. Atualmente, o Instituto Nacional de Segurança Social registra 40 portadores de deficiência em Atauro que receberam já o subsídio do governo. Miguel de Jesus, na reportagem.